Também em comemoração aos 88 anos do Porto de Paranaguá, a Esquadrilha da Fumaça fez uma linda demonstração com os aviões da Força Aérea Brasileira no sábado. Vamos acompanhar como é que foi o evento. A cada manobra dos aviões, era uma dose de adrenalina para a Mariane e os filhos, que estiveram no aeroparque e acompanharam o grande espetáculo lá no céu. É muito legal, é divertido. Cada voadinha é um grito com a gente aqui. E não é para menos, é cada acrobacia de tirar o folha. Foi legal. Meu Deus, maravilhoso, meu Deus. Não tem nada o que falar, é algo esplêndido. Eu achava muito legal quando eles chegavam muito pertinho da gente, dava um negócio assim, parecia que eles iam bater. Quando eles passavam pertinho assim, e quando eles desligavam o motor, então, meu Deus, a angústia que dava daquele negócio não ligar de novo, mas deu tudo certo, foi incrível assistir. Crianças e adultos. Sábado foi dia de todo mundo acompanhar o show da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira, em comemoração aos 88 anos do Porto de Paranaguá. A última apresentação na cidade foi em 2006. Eu lembro que meu pai me trouxe até o evento, nós viemos ainda de bicicleta, morávamos ali na estradinha, no Pombal, e foi muito divertido. E estando aqui hoje, revendo e trazendo os filhos agora, junto com a minha mãe, é uma emoção assim que não tem preço. À esquerda, o número 3. Depois, o AIS. Na sequência, o 2 e o 4. Olha o aviãozinho aqui, gente! É exatamente assim que eles ficam, pequenininhos, quando estão a uma altura muito, mas muito alta, aos olhos de quem está aqui embaixo, prestigiando o grande show nas alturas. Mas, às vezes, eles ficam gigantes, quando estão bem pertinho da gente. Foram sete aeronaves, cada uma com uma função específica. Veja como os aviões ficam perto um do outro. Parece até que vão bater. Momento de tensão no ar. Na hora que eles se encontram, né? Aí, na hora que eles se encontraram, a gente praticamente, assim, dá um berrinho, né? Básico, assim. Mas foi muito legal, muito lindo. O Paranaguá precisa de mais vezes ter atrações para que a gente possa ter algo mais legal, assim, sempre para estar fazendo, para estar participando. Isso é muito bom. São aproximadamente seis meses de treinamento para os pilotos realizarem as demonstrações ao público. O Major Natalício já está no seu sexto ano de esquadrilha e completou 100 apresentações. É uma marca muito importante para mim, né? Sem demonstrações. A gente ficou dois anos parado por causa da pandemia. Então, retomamos as demonstrações, né? Já é meu sexto ano de esquadrilha da fumaça. Então, realmente, é um marco muito importante para mim, né? Dentro, como piloto da fumaça. O Paranaguá também marca a carreira do Capitão Pereira, que fez sua primeira demonstração na esquadrilha da fumaça. Vai ser uma alegria muito grande. Eu posso dizer que Paranaguá, sem sombra de dúvidas, vai ficar gravado na minha história, né? Embora eu nunca tenha vindo aqui antes, a partir de agora eu vou lembrar para o resto da minha vida. Afinal, foi a minha primeira demonstração, né? Vai ser a minha primeira demonstração. Então, eu estou muito feliz e estou feliz com o público aí que a gente recebeu muito bem, né? A estrutura aqui é muito bem organizada também. Então, a expectativa é muito grande aí para a estreia. Quem segue a esquadrilha é a Milena. É porque ela e a equipe fazem as vendas dos aviõezinhos que fazem a cabeça da garotada. E tem para todos os gostos. Exatamente. A gente acompanha a esquadrilha da fumaça por todo o Brasil. Ontem nós fizemos telemaco borbo, hoje aqui Paranaguá. Amanhã nós vamos fazer pinhais. Normalmente, o que nós mais vendemos é este aqui, né? E daí nós temos de controle remoto também. Nós temos planadores, nós temos elétricos para fazer a diversão da criançada mesmo. Tem vários modelos, né? Vários modelos, para todos os gostos. E hoje, como estão as vendas aqui, o pessoal aproveitou, comprou o aviãozinho para levar para cá? Sim, todo mundo. Todo mundo está levando uma lembrancinha assim para casa. Foram cerca de 50 manobras em 40 minutos. Os pilotos demonstraram muita habilidade e levaram também muita alegria ao público. Quem não é leigo, né? Pensa que vai cair, mas a gente sabe que faz parte do show. Dá um medinho. Não, um pouco. Eu gostei muito e eu quero vir mais vezes. Foi muito legal. Sobre para um parafuso vertical ascendente. À esquerda, o número 3. Depois, o Ais. Na sequência, o 2 e o 4. Mudam de formatura. Linha de frente. Foi um show lindo. Lá de casa dava para assistir. A minha esposa foi, inclusive, com uma amiga, o filho de uma amiga também acompanhar. O pessoal que esteve presente no aeroparque se divertiu bastante. Mais de 50 mil pessoas por lá. E olha só, para falar sobre esse e outros assuntos, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, eu converso com o prefeito.